Olha, já passou o carnaval e o que fica pra muita gente é a tal da ressaca, né? Hoje, quarta-feira de cinzas, eu acho que é o dia mundial da ressaca. Não nesses últimos dias, porque a gente tem visto aí que não teve aquele carnaval de outrora, né? Dos bons tempos. Eu falo bons tempos porque eu sou um fã do carnaval. Deixei de carna... carnava... carnavaia? Será que dá pra falar? Carnavaia? Ou seja, de pular o carnaval nos últimos anos por causa da pandemia, mas se Deus quiser, ano que vem vai ter. Ano que vem nós vamos pular o carnaval. Seja de marchinha aqui de dedinho pra cima assim, atrás do trio ou um sambódromo, mas se Deus quiser, ano que vem vai ter. É normal. E aí o que que rola? A tal da ressaca. Eita! Aí o bicho pega. Aí aquela coisa, tem gente que reage do jeito, né? Meu Deus do céu, nunca mais eu vou fazer isso. É aquela velha frase, né? Mas o cara vai lá e faz de novo. Bom, meu povo, acabou de vez aqui o carnaval. Já é dia de voltar à normalidade, ao trabalho e muita gente vai ter que lidar com esses sintomas aí da bebedeira, né? Mas essas dicas que a Tati Simon vai trazer pra vocês, esse bate-papo que ela teve então com uma nutricionista funcional sobre esse tema, não serve logicamente só pra esse período, mas pra outros também do ano. Põe na tela aí pra mim, por favor. Quarta-feira de cinzas e passado aí os quatro dias de recesso de carnaval, período que pra muita gente serviu de descanso, mas pra muitos Três Lagoenses, os dias de carnaval também foram dias de folia, de curtir com os amigos, com a família, e com isso a ingesta de bebida alcoólica. Mas hoje é dia de voltar pro trabalho e lidar com os sintomas da ressaca. Como então não deixar a ressaca atrapalhar o dia de retomar pro trabalho? Eu vou conversar com a Melissa Siqueto, nutricionista funcional, e vai responder então como voltar, como lidar com a ressaca no primeiro dia útil pós-carnaval. Oi, Tati, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retomar a rotina. Isso é uma das coisas mais importantes, porque a ressaca geralmente é exatamente por isso, pela bebida, a ingestão de bebida alcoólica, alimentos errados, alimentos que não estão imbalanceados, e também a falta de sono. Então, a partir do momento que a gente volta à rotina, põe o sono em dia, a alimentação começa ao equilíbrio, e ingestão de muito líquido, alimentos que detoxificam o fígado aí, e acima de tudo, uma boa ingestão hídrica pra gente melhorar essa ressaca, a gente consegue fazer as coisas fluírem de uma forma melhor. Você falou do sono, a gente sabe que em dias de folia a gente dorme menos, dorme em horários diferenciados, por que o sono é tão importante, Melissa? Porque a gente tem o ciclo circadiano, é durante o sono que a gente faz reparo celular, que a gente faz reparo epitelial, então, dentro disso, produção de hormônios, inclusive o equilíbrio do cortisol, então a gente precisa do sono pra estar reabastecido pro dia, né? Então, a gente precisa estar com o sono em dia novamente, dormir no mínimo de 8 a 9 horas, cada um tem o seu ciclo circadiano, e retomar esse equilíbrio do sono vai fazer a diferença. Existem alimentos que podem ser aliados nesse momento e eu devo incluí-los? Sim, com certeza, ainda mais se tiver muito, ter feito muito uso da bebida alcoólica, a gente precisa dar uma detoxificada aí, né? Então, assim, os chás, os sucos, o gengibre, a canela, são alimentos funcionais que fazem essa detoxificação de uma forma melhor. Então, assim, nada como um bom suco de vegetais e frutas pra gente estar colocando o corpo em dia aí, drenando esse excesso de líquidos pra gente estar equilibrando novamente a nossa saúde. Obrigada pelas informações, Melissa, espero que o pessoal de casa tenha anotado aí, tim-tim por tim-tim, tudo que precisa colocar na lista de compras e voltar pra rotina. Carnaval já passou, é dia de voltar pro trabalho e com a saúde em dia, né? Eu volto contigo aos estúdios. Obrigada. 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 Obrigada.